Noite Lá no céu Me dá solidão Noite A brisa em meu rosto Refresca meu corpo E queima o meu coração Lá no céu As estrelas a brilhar Iluminam Os pensamentos meus Então Recordo aquela noite Como esta Que você me deu O seu adeus Percebi Por que as noites tão bonitas Que provocam Infinita solidão É que As frisas que refrescam Meu corpo Ardem Nas lembranças Do coração Toda noite Eu contemplo A natureza Com alegria Que nem posso Descrever Ao mesmo tempo Me invade a tristeza Pois numa noite Dessas Eu Perdi você Lá no céu As estrelas a brilhar Iluminam Os pensamentos meus Então Recordo aquela noite Como esta Que você Me deu O seu adeus Percebi Por que as noites Tão bonitas Me provocam Infinita Solidão É que As frisas Que refrescam Meu corpo Ardem Nas lembranças Do coração Toda noite Eu contemplo A natureza Com alegria Que nem Posso Descrever Ao mesmo tempo Me invade A tristeza Pois numa Noite destras Eu Perdi Você A natureza Noite Im I I Legenda Adriana Zanotto